Música Diretamente da Batalha dos Hambúrgueres aqui da Associação Brasileira de Erifor, eu estou agora com Magnus Costa, que é do gerente marketing do frigorífico Silva, um dos grandes responsáveis para essa batalha acontecer. Me conta a tua parceria com a Batalha e com a associação. A parceria começou há muitos anos, quando a gente começou a trabalhar com a raça. Estamos participando do evento, que por sinal achei maravilhoso, uma interação muito importante, os chefes fizeram um trabalho maravilhoso, e foi mais uma prova de que a carne Erifor, como eu estava brincando na mesa ali, ela fica boa, inclusive moída, porque a gente, gaúcho principalmente, que é carnívoro, gosta do churrasco, e a gente foi surpreendido por um belo evento. Magnus, falando um pouquinho sobre o frigorífico Silva, vocês prezam um padrão de qualidade e por isso Erifor e Brafor. Me conta um pouquinho mais de vocês com a parceria. A parceria com Erifor nos deu já grande visibilidade também na questão de qualidades, nos ajudou a firmar esse posicionamento, já tivemos inclusive a premiação de melhor carne de grife do Brasil pela Globo Rural e fomos os pioneiros na certificação da raça no Brasil. Essa parceria a gente pretende ainda que seja de longa data, estamos conseguindo com as nossas marcas Ea Erifor também colocar em todo o Brasil praticamente, hoje o frigorífico está nos principais capitais e estados e a carne é muito bem aceita pelo consumidor, tanto nos restaurantes de autogastronomia, como boutiques e lojas de carne, e as principais redes, como eu tinha comentado. Magnus, como que se dá a venda das carnes com o frigorífico Silva? A gente tem uma equipe comercial grande, e temos vendedores em todas as capitais, nas principais, e a nossa parceria com as grandes redes já é bem conhecida. Há muitos anos, por exemplo, a gente é referência inclusive na criação de marcas próprias, criação de marcas próprias, não, na produção das marcas próprias das grandes redes. Até posso citar, por exemplo, o Zafari, o grupo Zafari é cliente há muitos anos do frigorífico, e também recebe o produto Herifor lá, produzido por nós, e a nossa ideia é que cada vez a gente consiga expandir mais, e por isso é a necessidade de uma parceria, da associação, que o pessoal tenha a responsabilidade de manter o padrão da qualidade no campo, e a gente que tem de levar isso até a mesa do consumidor, que é o fato que acabou criando o nosso slogan, que é a qualidade do campo à mesa. Correto. Eu conversei com o Magnus Costa, gerente de marketing do frigorífico Silva, Aline Merladete, para o portal AgroLink.